E a gente queria trazer aqui então para vocês, gente, o Iberostar é uma rede, e ela é uma rede internacional de origem espanhola. Então, aqui como a Lu falou, são dois resorts que nós vamos falar hoje, que estão presentes no Brasil. Então, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a localização desses dois resorts. Nós estamos em Salvador, na verdade, a 56 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Praia do Forte. Nós temos dois resorts lá, o Iberostar Bahia e o Iberostar Praia do Forte. Ambos são cinco estrelas, tá? Então, vocês têm em torno de 40 minutos a uma hora de estrada, que leva ao norte da Bahia, saindo do aeroporto de Salvador. Para quem ainda não conhece os resorts da Iberostar, o Bahia e o Praia do Forte, a gente tem um vídeo. Um vídeo rapidinho, pessoal, é no máximo 40 segundos, que ele tem algumas imagens aéreas, e aí dá para a gente entender melhor como que ficam posicionados esses dois resorts. Posso adicionar aqui, Rita? Então, vamos lá, pode dar o play. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.